Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Os Becos, só o Pitada Os Becos, só o Pitada Babadabadão tá aí, eu vou pro ele Maridão nos quatro cantos, barulhando a quebradinha Piranha de sorte, hoje é seu dia Mas é atrás do checkmate que eu vou te meter Piranha de sorte, hoje é seu dia Piranha de sorte, hoje é seu dia Piranha de sorte, hoje é seu dia